Sporting de Portugal O Sporting de Portugal O Sporting de Portugal O Sporting de Portugal Respeitei a camisola, no peito dei um leão O Sporting de Portugal Se for preciso, como relva, nós queremos triunfar O Sporting de Portugal A jovela sempre contigo, a melhor de Portugal O Sporting de Portugal O Sporting de Portugal O Sporting de Portugal O Sporting de Portugal Têm que ser únicos Têm que ser unidos 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 Ah... Os partirão a luz A luz da luz Nós até os sete por têchar Perandem boar Ah... Nos градus ainda foi Zamos Temos A luz Onde a luz A luz Somos nós, somos nós Hoje é júvelão Para te apoiar Hoje é júvelão Hoje é júvelão Deve ser unidos Deve ser unidos Hoje é júvelão Nós somos a tua força Na bancada A tua voz Nós somos feitos De Sporting O Sporting é feito de nós Nós somos a tua força Na bancada A tua voz Nós somos a tua força Nós somos feitos de Sporting E o Sporting é feito de nós O vosso grande nos Sporting O que é nossa luz? O vosso grande nos Sporting Nós somos nós Para te apoiar Oh, vocês sabem lá, vocês sabem lá? Nós somos a tua força e a bancada, a tua voz Nós somos feitos de Sporting, o Sporting é feito de nós Nós somos a tua força e a bancada, a tua voz Nós somos feitos de Sporting, o Sporting é feito de nós Somos o grande Sporting, o rei não são nós Oh, o Sporting somos nós, somos nós